Oi, pessoal! Agora nós vamos para a página 13. Vamos ler o que está escrito na folha? Lá vem cantoria. Você cantou e dançou a música A Janelinha. Agora, cante e brinque de abrir e fechar a janela que seu professor vai colar nesta folha. Aí na coxinha de vocês tem o anexo. É o anexo 1, onde tem as janelinhas. Então, vocês vão pedir para a mamãe ajudar vocês a destacar, cortar e vocês vão colar aqui. Onde tem essa marinha da folha? Quem aí lembra da nossa brincadeira, da música que a tia Vivi e a tia Larissa fez, cantando a música da janelinha? Vamos relembrar a música? A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Vocês vão abrir e fechar a janela, combinado? Então, colhe, faça bem bonito e canta a musiquinha com a mamãe, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!